A violência assusta todos em Sergipe. O medo tomou conta das nossas famílias, nos bairros mais pobres, que a situação é pior. É preciso trazer a segurança de volta para que os nossos filhos possam andar nas ruas sem medo. Para isso, vou criar a Ronda Cidadã, que atuará em conjunto com as Guardas Municipais e a Associação de Moradores, garantindo a segurança tanto nos bairros da capital quanto nos maiores municípios do interior.